Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e a partir de agora vamos para mais uma tiragem. O nosso tema de hoje é... Você ainda viverá isso? Vou mostrar para você o que vocês ainda vão viver, tá pessoal? Preste atenção, é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação, tá bom? Opção número 1, a mãe é manjar. Opção número 2, a mãe é yansã. Opção número 3, a mãe é o chum. Opção número 4, nanã. A mãe é nanã também, né? Vamos falar assim. Faça a sua escolha, mentalize a opção que mais combinar com você e adapte a sua situação. Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado os vídeos. Todos vocês que estão aqui sempre com a gente, tá bom? Canal Enigma do Oriente fazendo a diferença. Bom, temos uma promoção também, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas, 19 horas, tá bom? E jogamos também, fazemos também o seu mapa astral. Fazemos também numerologia. É o canal Enigma do Oriente totalmente completo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, ok? Recadinho dado. Quero lembrar vocês da promoção da palavra-chave também, tá pessoal? Durante o vídeo eu falo algumas palavras e elas, quando são unificadas, formam uma palavra, uma frase. Que a primeira pessoa que me responder no WhatsApp, essa palavra, ganha 5 respostas, tá bom? É uma forma de ajudar vocês. Tem que estar inscrito no canal para eu participar. Tem que compartilhar o vídeo, né? Cada um faz a sua parte. Vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer na sua vida. O que vai ser falado aqui é o que ainda vai acontecer na sua vida, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando que antes de cada tiragem, todos os decks são sempre preparados, tá? Por isso que eu não fico aqui perdendo tempo, embaralhando muito, porque os decks já foram preparados. Canal Enigma do Oriente. Isso que vai ser falado ainda vai acontecer na sua vida, tá? Você ainda vai viver o que vai ser falado aqui. Traz a sua energia para cá. Opção número 1. Amanha em Emanjá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Quem está gostando do canal, pode deixar nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. Vem para o canal Enigma do Oriente. Você ainda vai viver isso, pessoal, que está saindo, que vai sair aqui. Vamos lá. Opção número 1. Amanha em Emanjá. Pessoal. Vamos lá. Começamos, hein? Você ainda vai viver o que vai sair aqui, tá? Pessoas que estão escolhidas em Emanjá são pessoas que têm uma certa ferida no coração. Vocês têm uma ferida no coração. Vocês ainda estão sofrendo por alguma coisa ou alguém, tá? E isso faz com que você libere uma energia onde você fica se machucando, onde você não consegue realmente sair do lugar. Por quê? Porque você não consegue se desprender de uma situação que te trouxe sofrimento. E isso, aos poucos, vai acabando com você. O que a espiritualidade manda te dizer? Preste bem atenção no que vai ser falado. Você vai receber uma notícia importante de uma maneira inesperada, que vai te trazer uma estabilidade. Só que, aqui fala, para você não deixar de viver, para você ir vivendo a sua vida, independente de qualquer situação, a notícia que você quer vai vir. Para algumas pessoas está demorando, para outras pessoas vai demorar mais um pouquinho ainda. Por isso que a espiritualidade manda você viver. Por quê? O que você planeja, o que você está planejando, vai sim acontecer. Você pode ficar tranquila ou tranquilo, tá? Se for na vida amorosa, vai ter um reviravolta. Essa pessoa vai vir atrás de você ainda. Porque muitos de vocês aqui estão apaixonados por alguém ainda que saiu da sua vida. Mas, aqui fala, não fique com a sua vida parada esperando uma pessoa que está, literalmente, vou falar abertamente, que está cagando para você no momento. Então, você vai seguindo a sua vida. Essa pessoa vai vir batendo na tua porta, entendeu? Você pode esperar que essa pessoa vai vir. Só que, aqui, a espiritualidade fala que não adianta você ficar parada ou parado esperando ou perdendo a oportunidade, deixando de aproveitar a maravilha que é a vida, que a vida que foi nos dada é uma coisa maravilhosa, entendeu? O prazer de viver. Então, você vai vivendo a sua vida, vai seguindo a sua vida, que, na hora certa, essa pessoa vai vir atrás de você. Por que eu falo isso? Além de estar saindo nas cartas, eu vou te falar o seguinte. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa que está ali, stand-by. Por quê? Ninguém vai valorizar nunca uma pessoa que está ali parada esperando ela ou ele, entendeu? O ser humano, ele costuma valorizar as pessoas que não estão nem aí, aquelas pessoas mais frias. Então, comece a seguir a sua vida para você ter aquilo que você quer. Quando você se colocar em primeiro lugar, automaticamente você vai ter tudo aquilo que é seu por direito. Eu sei que você tem apego a essa pessoa, mas essa pessoa vai vir, você pode ter certeza. Se você mudar a forma que você está agindo, essa pessoa vai te ver de um ponto de vista diferente, tá? E ela também não te esquece. Apenas sabe que tem você a hora que a pessoa quer. Então, por isso que também não te valoriza, entendeu? Você ainda vai viver o relacionamento, você ainda vai ter uma família, você vai ter alguém para morar junto, alguém para chamar de seu ou sua. Aqui está dizendo isso. 10 de Copas fala de uma concretização na área do amor, uma estabilidade. Você vai viver, sim, esse amor que você quer viver com a pessoa que você quer, tá? Você vai ter essa chance de noivar, de casar ou de morar junto com uma pessoa que você está desejando, essa pessoa que está na sua mente. Se você quer novo amor, você vai ter novo amor também. Basta você mudar a forma que você está seguindo a sua vida para você equilibrá-la, entendeu? Tudo aqui é uma questão de equilíbrio. É falado aqui que a sua vida afetiva vai ter uma segurança, uma estabilidade. Você agindo da maneira que eu acabei de relatar aqui, você vai ter o controle sobre a sua vida. Você vai ter uma relação sólida. Por quê? Porque você vai estar se valorizando. Pessoas que escolherem esse montinho vão viver ainda um grande amor. Isso é fato. Pode ficar tranquila ou tranquilo. Aqui sai também você conhecendo uma pessoa nova, tá? Pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, mas é uma pessoa que vai criar a possibilidade de trazer alegrias. Por isso que está sendo falado. Por mais que você goste de alguém do seu passado, como essa pessoa não está nem aí para você no momento, segue a sua vida, aproveita a sua vida, vai vivendo a sua vida. E logo quando você menos esperar, você vai ter a pessoa do seu passado batendo na sua porta. Falo para você, haverá inícios na sua vida onde você vai ter mais clareza das coisas. Eu vejo você hoje mais no racional, eu vejo você hoje conseguindo realmente dar a volta por cima e tendo uma conversa franca com uma pessoa. Ou seja, para você que quer que uma pessoa volte, você vai ter a oportunidade de conversar com essa pessoa, tá? E aí sim a sua vida vai voltar a ser da forma que você era ou da forma que você quer que seja. Aqui só basta você mudar a forma que você está vendo a sua vida, entendeu? Que logo você vai ter uma vitória. O que eu estou falando aqui para você? A pessoa que você gosta vai vir conversar com você ainda, desde que você não fique atrás dela, entendeu? Pessoas novas no seu caminho, você tendo conversas, você tendo felicidade, você tendo mais transparência. Uma justiça sendo feita na sua vida após você parar de lindigar a atenção de alguém. Entendeu? Aqui está dizendo que você vai ter mais clareza para você conseguir aquilo que você quer. Você aceitando esse conselho, ninguém te segura. Por quê? Vem coisas boas. Não tenha medo, tá? Escolha uma direção e siga, para você poder ter tudo aquilo que é seu por direito. Você vai sim ter a família que você quer. Você vai sim realizar o sonho de ter o amor ao seu lado. Desde que você não coloque esse amor na sua frente. Esse amor não pode ser mais importante do que você mesmo, entendeu? É o que a mãe e a mãe já mandam te dizer através do tarô. Muito forte isso, né? O que eu posso falar para você? Coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos à mãe e a manjar. Tenha gratidão. Se você achou que não combinou para a sua realidade, assista o outro montinho, tá? Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Ou temos outros que estão aí na tela do vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários audios comprovando aí os resultados, tá bom? E temos uma promoção aí, a palavra premiada, no decorrer do vídeo, gente. Eu sempre solto palavras premiadas. Já tivemos duas ganhadoras, tá? E vamos que vamos que cada dia vai ter mais ganhadores. Ninguém acertou. O que estava faltando ontem na tela, no que eu falei, que estava faltando alguma coisa, era o anel. Ninguém falou isso. Ninguém mandou uma mensagem no WhatsApp falando, tá? Só para justificar aí. Vamos agora para a opção 2, a mãe é manjada. Desculpa a minha rouquidão aí, pessoal. São mais de 100 pessoas saindo atendidas diariamente. Vamos lá com a mãe e a sã, pessoal. Tudo que ainda vai acontecer na sua vida. Você ainda vai viver o que vai ser falado aqui. Traz essa energia, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. À medida que você vai ajudando o canal a crescer, quem cresce também são vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Lembrando que todos os decks são preparados antes das tiragens. Por isso que eu não perco o tempo em ficar baralhando. Salve a minha mãe e a sã. Vamos ver. Com a mãe e a sã, o que você ainda vai viver. Mentaliza. Traz a sua energia para cá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Quero agradecer os novos inscritos. Quero agradecer a todas as pessoas que têm participado com o nosso canal, né? Ajudando o nosso canal a crescer. É muito importante. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 2 aqui, você ainda vai viver o que vai ser falado. Bom, pessoas que escolherem esse montinho número 2, vocês vão ter aqui um crescimento muito grande, tá? Eu vejo como é uma evolução maravilhosa. Eu vejo um equilíbrio financeiro chegando. Vejo uma estabilidade maravilhosa chegando na sua vida. Aqui são pessoas que vão ter mais comunicação, vão ter mais abundância na sua vida através de oportunidades que estão chegando para você. Eu vejo aqui uma super proteção rodeando você. A espiritualidade te abraçando, seus mentores te abraçando e com isso trazendo realmente novas oportunidades, trazendo para vocês uma proteção, trazendo para vocês um acalanto. Os seus mentores estão realmente nesse momento trazendo para você realizações, tá? As coisas pareciam que estavam muito paradas, que não aconteciam nada. Pelo contrário, está acontecendo sim. Estou falando devagar porque estou sem respirar, tá, gente? Pelo contrário, está aparecendo sim. A espiritualidade está agindo da forma dela. Quando você menos esperar, você vai ter uma surpresa muito, mas muito boa, tá? Eu vejo aqui você... Primeiro, a espiritualidade te acha uma pessoa muito especial. Por isso que está sendo planejado para você uma surpresa que vai fazer você ficar muito feliz, onde você vai conquistar os seus objetivos de uma forma mais sólida. Por quê? Tudo que você vinha tendo, você sempre perdia com facilidade. As coisas não vinham para você e ficavam, entendeu? Você ficava muito naquela energia do quase, né? Quase isso, quase aquilo, e nada acontecia. Faltava a oportunidade de você ter o seu objetivo conquistado. E as indecisões que você estava tendo, a sensação de que estava tudo parado, vão ficar para trás. Aquela sensação de sacrifício, sabe? Essa confusão toda que estava na tua mente, ela vai realmente passar, como já está passando. Muitos de vocês aqui têm dificuldade de esquecer o passado e com isso você fica sofrendo. O que está acontecendo aqui é o seguinte, a sua espiritualidade está fazendo você evoluir agora, olhar para... olhar para frente agora, você vai seguir a sua vida de uma forma onde ninguém vai ser capaz de te segurar. Vem na sua vida agora um crescimento fantástico. Chegou o momento de você deixar tudo o que te fez mal para trás, o momento agora que você está passando, é o momento onde você vai superar qualquer obstáculo que vier no seu caminho. Eu vejo você. Muitos de vocês fizeram algum tipo de reflexão, isso ajudou bastante e agora você está preparado ou preparado para colher tudo aquilo que é seu por direito. Por isso que agora a sua energia está em expansão. Ou seja, você marca esse vídeo, marca a data de hoje e veja o crescimento que você vai ter. Veja como você vai estar mais atraente, veja como as coisas vão começar a acontecer de uma forma melhor para você. Vem um sentido novo na sua vida e aonde você vai conseguir tudo aquilo que é seu por direito. Se é amor, você vai ter amor. Se é coisas materiais, muita gente aqui quer sim coisas materiais, você vai conseguir porque agora você já sente a energia do sentido novo na sua vida. Muitos de vocês fizeram algum tipo de trabalho espiritual ou para você ou para outra pessoa. Esse trabalho vai sim te trazer notícias boas. Esse trabalho vai fazer você realmente prosperar, seja da forma que você quiser. Muitos de vocês fizeram um trabalho para amor. Vai ter essa pessoa, essa pessoa vai ser sua, vem estabilidade familiar com essa pessoa, vem uma vida amorosa. a tão vida amorosa que você vem querendo há um tanto tempo, você vai ter essa estabilidade amorosa, essa concretização familiar. Se você fez um trabalho para abrir dois caminhos no amor, vem chance também de um novo amor para você. Vai acontecer. Independente do que você tenha feito, vem o final feliz para você. Eu vejo aqui plenitude. Muitos de vocês querem reencontro, outros querem um novo amor. mas o importante é que vem um ciclo aí, dois ideias, um do lado do outro, falando que você vai ter a conquista máxima do amor e a conquista máxima da estabilidade. É o jogo aqui que fala muito de espiritualidade. Fala que as pessoas que escolheram o meu time 2 são pessoas que estão cuidando do lado espiritual ou estão tendo mais fé, e isso está trazendo para você tudo aquilo que é seu por direito. Vem equilíbrio espiritual e equilíbrio amoroso. A partir de agora, você vai sentir uma energia muito forte na sua vida de concretizações. Amanhã, Sam fala que a sua vida agora está entrando em um período de muita estabilidade. Você vai sim viver um grande amor ou vai viver um novo amor. Mas vem estabilidade financeira também. Tudo isso através do espiritual. Seus mentores estão do seu lado te ajudando. Pode esperar que quem escolheu esse montinho 2 vai ter notícias. E as notícias vêm com muita rapidez. Vêm no vento da Insa. Se não combinou com a sua realidade, assista o Montinho 3 ou o Montinho 4. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada todos os dias de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente. Você vai viver o que foi falado aqui. Pode ter certeza. Deixe o seu nome na corrente da Inhação, corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você ama. Participe da nossa promoção. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Fazemos numerologia também. Numerologia é muito importante, gente. Você troca uma coisinha no seu nome e já vem uma energia totalmente diferente. Bom, fazemos numerologia. Existamos hoje também com a palavra premiada, que a palavra premiada é eterno. A primeira palavra premiada de hoje é eterno. Pode ser que tenha mais uma, pode ser que não tenha. Anota aí. Quem mandaram no WhatsApp? A primeira pessoa que mandaram. Foi inscrita no canal. Mandar a palavra premiada vai ganhar cinco respostas. Pode ser que saia duas palavras, três palavras. Você tem que assistir o vídeo todo para você saber. Já falei a primeira palavra. Adapte a sua situação. Você que ficou no vídeo aí. Por aí, minha mãe Oxum. Para quem escolheu a opção três. Vamos ver agora tudo aquilo que você ainda vai viver. Tudo que for sair aqui é o que você ainda vai viver. Isso eu te garanto. Salve a mãe Oxum. Traz a sua energia para cá. Vamos ver. Você ainda vai viver o que vai ser falado aqui. Pode acreditar na espiritualidade, pessoal. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente, tá? Bom, para você que escolheu a opção número três da Amor Oxum. Você ainda vai viver o que está saindo aqui. Você vai viver aqui uma mudança muito forte na sua vida. O destino realmente trazendo sorte para você em um relacionamento cármico, tá? Um relacionamento onde vai trazer uma expansão para a sua vida. Uma transição. Ou seja, tem momentos que esse relacionamento está lá embaixo. Tem momentos que sua vida amorosa está lá embaixo. Nada dá certo. E tem momentos que a sua vida amorosa está maravilhosa. Agora você vai começar um novo ciclo aonde haverá uma justiça na sua vida amorosa. Dessa vez eu falo para você que você vai viver um grande amor aí. Vem o amor. Você vai ter notícias fortes de um amor que você quer. Vai vir a volta numa situação que você já estava dando como perdida. Eu vejo aqui você passando por algum tipo de insegurança emocional só que isso vai ficar para trás porque você vai receber uma notícia que vai te trazer uma estabilidade vai te trazer um conforto. Agora você... A roda girou e você vai lá para cima você que vai dar as cartas, tá? Vem aí um amor com a pessoa que você gosta ou com uma nova pessoa que vai fazer a diferença na sua vida. você vai viver momentos de muito desejo e isso vai acontecer rápido, tá, gente? Uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento essa pessoa vai se comunicar com você trazendo uma notícia inesperada te demonstrando muito desejo sexual. Haverá um convite para você sair com essa pessoa você não vai nem acreditar porque você dava essa situação como perdida, tá? Aqui pede para você levar essa situação com leveza, alegria para que sim, você concretize seu objetivo, seu sonho. Vem relacionamento sério por mais que possa ser uma saída ou você achar que é um pequeno momento isso vai virar um relacionamento se é assim você quiser. Vejo aqui você entrando no período favorável para conquistas amorosas e estabilidade financeira ou seja, você tomando controle sobre tudo aquilo que você deseja você tendo o poder nas suas mães de ter uma relação sólida de ter uma vida financeira sólida, uma vida financeira estável eu vejo você sendo invejada por algumas pessoas invejada ou invejado mas é a volta por cima que você vai dar aqui muitos de vocês aqui vão fazer algum tipo de mudança, tá? Pode ser mudança de estado de país ou até mesmo de casa mas eu vejo muita sorte agora nesse período com você e isso trazendo para você realmente um momento maravilhoso um momento de concretizações e de felicidade você soube esperar a espiritualidade agora vai começar a trazer para você os seus merecimentos e olha que tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, tá? Contanto que você feche a boquinha não fale para ninguém você vai viver plenitude realizações de sucesso você vai sim sentir mais conexão com a espiritualidade e você vai achar vai estar com o seu parceiro ideal vem uma nova oportunidade na sua vida a que pede para você agarrar mas para você não errar mais como você já errou pare de contar sua vida para os outros você vai ver o sucesso que você vai ter aqui é falado que você está no caminho certo para atingir a sua vitória seja lá o que você estiver fazendo o caminho está certo é o que está sendo falado aqui só pede para você parar de ficar falando a sua vida e você vai viver tudo isso que foi falado aqui mas vai viver rapidamente não demora mais, gente aqui está saindo carta de velocidade carta de rapidez pede para você usar a sua inteligência e você vai ver outra coisa aqui você está mais atrativa ou mais atrativo aqui só pede para você controlar um pouco seus impulsos para você não fazer caquinha porque agora você está no momento aonde não vem um não vem duas pessoas vem três, quatro, cinco entendeu vem gente querendo fazer vucu-vucu vem gente querendo namorar sério vai ser oferecido mais de uma estabilidade para você no amor e também na área do trabalho chegou o momento agora de você ter as suas concretizações então calma respira e aja com cautela para você ter tudo aquilo que é seu por direito é o recado da deusa do amor da mãe Oxum se você achou que não combinou com a sua realidade assista o montinho número 4 da mãe Naná eu acredito na mãe Oxum plenamente deixe o seu nome na corrente de oração coloque os seus pedidos à mãe Oxum peça com fé gente a fé é tudo participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp 2199-703-7548 ou está na tela um outro whatsapp que você pode chamar também participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho principalmente na área amorosa fazemos também numerologias fazemos também fazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais tá bom palavra premiada já foi dita assista o vídeo todo que você pode receber a outra palavra e com isso você vai ganhar 5 respostas tá a primeira pessoa que mandar via whatsapp vamos agora para a opção 4 a mãe Naná que a mãe Naná abençoe a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo isso vai acontecer na sua vida isso que vai sair aqui vai acontecer na sua vida traz a sua energia para cá canal enigma do oriente eu sou Igor Silva salve mãe Naná mentaliza a sua vida pessoal e vamos ver quem está gostando do canal já deixaram seu like já se inscreveram no canal muita gente nova participando gratidão muita gente compartilhando os vídeos obrigado à medida que você compartilha você vai ajudando pessoas que realmente estão precisando e quando a gente ajuda o universo contribui realmente para a gente conseguir nossos objetivos também por isso a importância de você compartilhar o vídeo a importância dos novos inscritos opção 4 pessoal isso vai acontecer na sua vida começamos com o 6 de paus é uma carta que fala que você está no caminho certo para alcançar o seu desejo vem na sua vida aí uma conquista e vitórias ou seja seu triunfo está muito próximo seu triunfo na vida amorosa seu triunfo para ter o relacionamento que você deseja relacionamento sério nos seus caminhos não é qualquer tipo de relacionamento eu vejo aí você conseguindo sim estar com a pessoa que você deseja vivendo alegrias vem notícias boas notícias frescas muitas de vocês no caso vão receber uma declaração da pessoa que você gosta temos ali um 3 de paus que fala desejos de comunicações e de renovações o que quer dizer que essa pessoa se não estiver com você vem se você está com essa pessoa vocês vão renovar o voto de amor de vocês não vai virar separação vem vitórias de novo para vocês eu posso falar vem aí o convite de uma viagem ou essa pessoa vai viajar para te ver independente disso eu vejo aí você tendo vitórias com a pessoa que você ama você conseguindo estar com essa pessoa caso você não esteja essa pessoa se declarando para você com isso chegando uma estabilidade muito forte você conseguindo sim uma segurança afetiva você conseguindo a relação que você tanto lutou para ter demorou bastante mas agora essa pessoa já está aí com você ela precisou quebrar a cara para poder ver que você é o amor da vida dela o dele isso que é mais importante e agora está nos seus caminhos essa pessoa não consegue mais ficar sem você e vai se render para ficar com você volta essa separação para quem está separado não dura mais acabou essa separação para quem está com essa pessoa vocês não vão se separar acalme seu coração mas entenda que a sua parceria pode ser melhorada tá bom você vai viver um grande amor pessoas que escolheram esse montinho são pessoas querendo resolver a vida amorosa de alguma forma e aqui fala de vitórias de relacionamento sério de alegrias e de felicidade esse é o canal Enigma do Oriente e eu posso falar para você agora a segunda palavra chave não é só uma hoje gratidão o canal Enigma do Oriente compartilha esse vídeo e se inscreva no canal um beijo um beijo